Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nessa oportunidade que nós estamos tendo de poder falar a você, caro irmão, cara irmã, que nos permite de poder entrar em sua casa e poder então falar das coisas de Deus, partilhar e dizer a nossa alegria de podermos ser cristãos nesse tempo da quaresma, em que nós somos convidados à conversão, à penitência, à mudança de vida, percebendo que não é Dom Alberto que está com você, mas me deu essa responsabilidade mais uma vez ao Padre André, então de ter a alegria de entrar na sua casa, de poder então ajudar na reflexão também, que na verdade também são frutos de minhas reflexões pessoais, quando tenho oportunidade de poder rezar, quando tenho oportunidade de encontrar contexto sagrado, ou me preparar para poder falar a vocês, então agradecer ao Senhor pela oportunidade que lhe dá, de poder estar aqui partilhando essas reflexões também com cada um de vocês. Nós então estamos falando sobre a mensagem do Papa Bento XVI para a quaresma 2012, nós no programa passado falávamos na introdução que o Papa Bento XVI a cada ano, então nos dá uma mensagem e a mensagem deste ano está toda centralizada no aspecto do amor, ou seja, viver aspectos práticos da nossa vida a partir do texto bíblico que ele está nos oferecendo, que é o capítulo 10, versículo 24 da Carta aos Hebreus, que então nos diz, E assim então o Papa usa este versículo para poder dividir a sua mensagem em três aspectos, primeiramente nos fala sobre prestar atenção, o que significa prestar atenção? Falávamos no programa passado que o prestar atenção vem de um verbo grego, katanoem, que significa nós estarmos atentos, observar bem, olhar conscienciosamente, dar-se conta de uma realidade, e então nos falava que para podermos observar, estar atentos à nossa realidade, olhar conscienciosamente, ou seja, olhar com a nossa consciência, nós também a praticamos no nosso dia a dia, a partir dos textos bíblicos que ele nos ofereceu, primeiro é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, em que Jesus nos convida a observar as aves do céu, que não se preocupam com o alimento, e todavia são objeto da solícita e cuidadosa providência divina, também nos dá o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 41, que é o mesmo verbo em grego usado também neste versículo do Evangelho, para dizer, dar-se conta da trave que tem na própria vista, antes de reparar no argueiro que está na vista do irmão, ou seja, um texto que nós conhecemos também, onde Jesus de fato nos convida, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, percebe, ou tenta perceber a trave que pode estar no teu próprio olho, de um cisco a uma trave tem uma diferença muito grande, e muitas vezes com aquilo que a gente é acostumado a poder julgar e observar nos outros de uma maneira tão negativa, é a impossibilidade que nós temos de poder ver em nossa própria vida que muitas coisas de fato, em determinadas situações, de fato são muito piores do que aquilo que a gente percebe, observa na vida do outro. E tanto que o Papa continua essa sua mensagem, dizendo que ao mesmo tempo que nós somos convidados a olhar fixo no outro, primeiramente devemos olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar a sua vida por meio da sua palavra, olhar para ele no tabernáculo, olhar por meio da Eucaristia, e também aquele olhar que pode nos ajudar a entender o que significa olhar, o que significa vê-lo na minha própria vida, em determinados comportamentos, como é que eu posso ver o outro? Como é que Jesus viria o outro a partir da minha própria vida, ou como eu iria ver o outro a partir da vida de Jesus? É de fato uma reciprocidade, mas para que tenhamos a capacidade de entender o que Jesus faria no nosso lugar, é necessário primeiramente conhecermos. Se nós não o conhecemos e nós não olhamos para ele, se nós o esquecemos, se nós o deixamos de fato privo na nossa vida, então acontece aquilo que o Papa nos diz. Mas com frequência, muitas vezes, aparece-nos uma atitude contrária. A indiferença, o desinteresse que nascem do egoísmo, mascarado por uma aparência de respeito pela esfera privada, também hoje ressoa com vigor a voz do Senhor, que chama cada um de nós a cuidar do outro. Então, se eu não consigo olhar para o meu irmão, se eu não consigo ter o olhar fixo para Jesus Cristo, então pode me provocar a indiferença, o desinteresse que nascem do egoísmo, que é muitas vezes mascarado, como ele diz, por um aparente respeito pelo outro. São palavras fortes que o Papa nos ajuda a refletir. Palavras que, de fato, muitas vezes, podem também ser aquelas que estão dentro de nós, em determinados momentos de nossa vida. O desinteresse, a falta de atenção, a indiferença, quando o meu irmão precisa, ou quando, de fato, em determinados momentos, eu posso, de fato, pensar que eu poderia ajudá-lo, mas não, porque N situações aparecem. Porém, Cristo não nos fala dessa forma. Ele não tem desinteresse por nós, pelo contrário, se interessa. Jesus Cristo é aquele também que não é indiferente aos nossos sofrimentos, mas sempre nos dá essa capacidade de poder estarmos perto dele. E, então, o Papa nos ajuda a pensar o grande mandamento do amor ao próximo exige e incita a consciência a sentir-se responsável por quem, como eu, é criatura e filho de Deus. O fato de sermos irmãos em humanidade e, em muitos casos, também na fé, deve levar-nos a ver no outro um verdadeiro alter ego, um verdadeiro outro eu. infinitamente amado pelo Senhor. Se cultivarmos este olhar de fraternidade, brotarão naturalmente do nosso coração a solidariedade, a justiça, bem como a misericórdia e a compaixão. É algo muito interessante que nós possamos, então, ver o resultado do esforço que nós fazemos prestando atenção a alguém, não como julgamento, não vendo os seus defeitos, mas prestar atenção ao outro naquilo que ele é por inteiro. Isso é um grande desafio, meus irmãos e irmãs, que nós vivemos e que nós, muitas vezes, também podemos pecar quando não fazemos. Quando nós prestamos atenção ao outro, não é simplesmente um aspecto da sua vida que nós devemos prestar atenção. nós devemos prestar atenção por inteiro. Porque, prestando atenção por inteiro, muitas vezes eu percebo que certas atitudes que eles fazem, na verdade, nada mais é do que fruto de um pedido de socorro do qual ele não sabe como fazer e para quem pedir. E, então, não sabendo para quem pedir ou como fazer esse pedido de socorro, um pedido de ajuda, um pedido de atenção mais redobrada para ele naquilo que ele está vivendo, então, até psicologicamente, ele transparece de uma forma contrária àquilo que nós somos habituados a poder viver em nossa sociedade como fraternidade e comunhão com o outro. E é por isso, então, que o Papa nos diz que quando somos capazes, então, de poder ter uma atenção ao outro, de podermos olhar bem para ele, a sua realidade e naquilo que ele é, se nós formos irmãos em humanidade, a fé também, então, nos leva a ver o outro como o outro eu. E, assim, então, brotarão naturalmente do nosso coração a solidariedade, a justiça, bem como a misericórdia e a compaixão. E você pode se perguntar ou pode me perguntar, mas, padre, como é que, de fato, numa situação de ofensa, por exemplo, que é uma das principais feridas que muitas vezes nós vivemos na relação com as nossas famílias, na relação com os nossos amigos, colegas, no trabalho, na escola, na faculdade, como é que eu posso viver essa compaixão, como é que eu posso ter atenção àquele lá que me fez esta ofensa, como é que eu posso pedir perdão? Então, eu sempre digo assim, que o processo de um perdão na visão cristã, ela começa já quando eu penso na possibilidade de perdoá-lo. Ou seja, não significa da noite para o dia que nós perdoamos alguém. Não significa da noite para o dia que nós sabemos observar o outro naquilo que ele é por inteiro, naquilo que ele é na sua profundidade, mas isso se dá realmente no dia a dia. Isso se dá também quando eu começo a exercitar, aos poucos, no dia a dia. Se eu não conseguir hoje, eu consigo amanhã. Se eu não conseguir no amanhã, eu consigo depois de amanhã. E assim o processo começa do perdão para o outro. Se você não se sente ainda preparado, o perdão irá chegar quando você se sentir amadurecido para poder fazê-lo, para poder dá-lo, ou então poder pedi-lo muitas vezes. É isso que o Papa quer nos dizer. Que quando você começa a pensar nessa possibilidade, o perdão já começou na sua vida. O perdão já começou quando você então começa esse processo. E assim então o Papa quer nos dizer. O servo de Deus, Paulo VI, afirmava que o mundo atual sofre, sobretudo, da falta de fraternidade. Essa falta de fraternidade, então, que de fato é resultado, muitas vezes, das incapacidades que nós fazemos. Essas incapacidades que fazemos, que temos e que provocamos também no outro, é sempre preenchida pela misericórdia do Senhor quando deixamos que ela possa realmente, na nossa vida, ter o seu principal lugar, o seu principal posto realmente de guarda. Então, nós iremos continuar com a carta do Papa, da mensagem da Quaresma 2012, falando sobre essa atenção ao outro. No próximo bloco, com certeza, nos acompanhe com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, onde estamos refletindo sobre a mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma 2012, nos dando indicações práticas e de grande reflexão, realmente, para que possamos, delas, poder tirar o nosso propósito de Quaresma, poder refletir sobre a possibilidade da nossa conversão, da nossa mudança de vida e nos fala, nesse primeiro aspecto da sua mensagem, sobre a atenção ao outro. Ele, inspirado na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, onde o autor da carta nos convida a prestar atenção para poder, então, provocar as obras de amor e misericórdia. Ele nos está, nos falando, então, como é que nós prestamos atenção ao outro, como é que o outro é na minha vida. E falávamos, então, do olhar fixo que devemos ter em Jesus, do olhar fixo que devemos ter no outro, como é que isso se dá em nossa vida, como é que se dá na vida do outro, e assim, quais são os resultados que isso pode provocar quando, realmente, eu olho para o outro naquilo que ele é e não em um aspecto da sua vida. E o Papa continua, então, nos ajudando a refletir, dizendo, assim, a responsabilidade pelo próximo significa querer e favorecer o bem do outro, desejando que também ele se abra à lógica do bem. Interessar-se pelo irmão quer dizer abrir os olhos às suas necessidades. A Sagrada Escritura diverte contra o perigo de ter o coração endurecido por uma espécie de anestesia espiritual que nos torna cegos aos sofrimentos alheios. Então, o Papa está nos falando que, de fato, existem perigos quando nós, realmente, queremos ver o outro naquilo que ele é no seu coração, na sua profundidade, porém, advertindo-nos que o perigo é de termos o coração endurecido, de abrir-se ao outro, mas também provocando ao outro o bem. Então, ele nos fala que o evangelista Lucas narra duas parábolas de Jesus, nas quais são indicados dois exemplos dessa situação que pode se criar no coração do homem. O coração do homem e da mulher, um coração endurecido, anestesiado espiritualmente. Não faço nada, não provoco nada no outro, não provoco nada em mim mesmo. Então, como é que eu posso ter resultados concretos se, de fato, eu não me esforço para poder fazer alguma coisa? Então, ele nos fala na parábola do bom samaritano, o sacerdote, o levita, com indiferença, passam longe do homem assaltado e espancado pelos salteadores. E do rico avarento, um homem saciado de bens, não se dá conta da condição do pobre Lázaro, que morre de fome à sua porta. De fato, duas parábolas do evangelho de Lucas que são de uma precisão profunda na nossa realidade. Como é que nós somos indiferentes ao outro? Quando nós olhamos para o outro e percebemos que precisa de ajuda, posso oferecer, mas não quero, devido a tantas coisas. O que me impede, por exemplo, de poder ajudar o meu irmão? Quais são os motivos, as causas que, de fato, me levam a pensar que tenho vergonha, tenho dificuldade, não sei como chegar, o que fazer, o que dar, como oferecer? São perguntas que, queira ou não queira, nós devemos fazer na vida de cada um de nós. Para que, assim, então, nós saibamos como fazer para poder chegar e ajudar o nosso irmão. E não sermos indiferentes como no exemplo dessas duas parábolas. parábolas. E aquela também do pobre Lázaro, do rico e de Lázaro, ou seja, este rico tão cheio de bens, ou seja, rico avarento, tão cheio de bens e esses bens não permitiam que ele pudesse ver a pobreza de Lázaro, não pudesse ver a sua fome, era indiferente e insensível às necessidades que o outro tem e aquilo que aconteceu depois. Em ambos os casos, deparamos-nos com o contrário de prestar atenção, então nos diz o Papa. Qual é o contrário de não prestarmos atenção ao outro? De olhar com amor e com paixão o outro. O que é que nos impede de fazer, o que é que impede este olhar feito de humanidade e de carinho pelo irmão? Pergunta precisíssima também para nós. O que é que me impede de fazermos este olhar feito de humanidade e de carinho pelo nosso irmão? Impedir-nos de poder olhar o outro com carinho e atenção podem ser resultados de diversos aspectos na vida de cada um de nós. E nesse tempo da quaresma, então, nós somos convidados a poder pensar quais são as dificuldades que tem para poder viver de poder olhar para o outro, de podermos vê-lo naquilo que é na sua profundidade. e então o Papa continua dizendo com frequência pode ser a riqueza material e a saciedade, mas pode também o antepor a todos nossos interesses e preocupações próprias. Colocar as preocupações e os interesses próprios na frente de tudo, até mesmo do outro, ou seja, o que importa é que eu me sinta bem, o que importa é que eu esteja bem, o que importa é que primeiro eu esteja fazendo alguma coisa ou que esteja acomodado, que esteja bem para que depois eu possa ver o outro. Não é fácil, meus irmãos e irmãs, muitas vezes renunciarmos a nós mesmos pelos outros. Não é fácil, muitas vezes, nós dedicarmos horas, por exemplo, dedicarmos quatro horas para alguém e uma hora e meia para nós. Não é fácil, de fato, fazermos isso. porém, quando nós percebemos a riqueza e a profundidade dos resultados que temos de dedicar aquelas quatro horas para alguém e aquela uma hora e meia para você mesmo, você percebe que aquela uma hora e meia pode ser pouco da sua vida diante daquelas quatro horas que você dedicou ao outro, mas aquela uma hora e meia vai valer toda a sua vida. Quando você, a cada encontro que faz com o outro, você percebe o quanto que você fez bem, o quanto que você ajudou na caridade, o quanto que você prestou atenção dando os ouvidos, emprestando os seus ouvidos para que o outro, então, pudesse falar, pudesse dizer alguma coisa. E assim, então, é isso que o Papa nos convida. Ele diz assim que sempre devemos ser capazes de ter misericórdia por quem sofre. O nosso coração nunca deve estar tão absorvido pelas nossas coisas e problemas que fique surdo ao brado do pobre, diversamente, a humildade de coração e a experiência pessoal do sofrimento, desculpe, diversamente, a humildade de coração e a experiência pessoal do sofrimento podem, precisamente, revelar-se fonte de um despertar interior para a compaixão e a empatia. O justo conhece a causa dos pobres, porém, o ímpio não o compreende, diz o livro dos provérbios no capítulo 29, versículo 7. Deste modo, entende-se a bem-aventurança dos que choram, isto é, de quantos são capazes de sair de si mesmos porque se comoveram com o sofrimento alheio. O encontro com o outro e a abertura do coração às suas necessidades são ocasião de salvação e de bem-aventurança. Por isso, meus irmãos e irmãs, quando nós temos a consciência dessa abertura ao outro, quando nós temos consciência deste encontro que fazemos com o outro, pão e riqueza nós podemos adquirir espiritualmente na nossa vida. Quanto é que nós podemos ganhar um sentido novo aquilo que nós fazemos. E repito, não é fácil, porém, no exercício constante que podemos fazer, aquilo que não é fácil, aquilo que é difícil depois vai se tornando sempre mais como que natural. Como diz o próprio Papa na sua mensagem quando fala que a humildade de coração e a experiência pessoal do sofrimento podem precisamente revelar-se fonte de um despertar interior para a compaixão e a empatia. Quantas vezes nós de fato queremos fugir dos nossos sofrimentos? Quantas vezes nós queremos pensar que o sofrimento poderia nunca ter vindo na vida de cada um de nós? E como diz uma música do Padre Zezinho ninguém nasceu para sofrer mas a dor nos faz crescer. Ninguém nasceu para sofrer mas a dor nos faz crescer. Confirmado por aquilo então que o Papa nos falou aqui que quando nós vivemos a humildade do nosso coração e a experiência pessoal do sofrimento isso são oportunidades de poder interiormente abrir o nosso coração e assim então nós seremos capazes do encontro com o outro e abertura de coração às necessidades do outro para uma ocasião de salvação e bem-aventurança O fato diz o Papa de prestar atenção ao irmão inclui igualmente a solicitude pelo seu bem espiritual e aqui desejo recordar um aspecto da nossa vida cristã de forma geral hoje é-se muito sensível ao tema do cuidado e do amor que visa o bem físico e material dos outros mas quase não se fala de responsabilidade espiritual pelos irmãos este parágrafo que o Papa está nos falando da sua mensagem é muito importante porque é um exemplo prático concreto direto de que muitas vezes quando nós não sabemos prestar atenção ao outro com os olhos de Jesus nós vivemos então de uma maneira indiferente de uma maneira própria inerte aquilo que é a necessidade real do outro da qual nós podemos ajudar então dessa forma nós iremos sempre mais continuar esta reflexão da carta do Papa da mensagem do Papa momento 16 para a quaresma deste ano queremos então pedir as bênçãos de Deus para que na sua vida nós sejamos capazes de poder olhar para o nosso irmão o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Tchau Tchau Obrigado.